E acontece hoje e amanhã, na sede da Companhia Azul Celeste, a mostra experimental de audiovisual aberta a todo o público. A mostra, gente, é em comemoração aos 35 anos da Azul Celeste. A Thaís Gomes acompanhou e vai contar agora. A mostra experimental começa hoje, sexta-feira, às 8 horas da noite e também acontece neste sábado, às 8 da noite. São seis obras no total, três hoje sexta e três no sábado. O Jorge Vermelho, diretor artístico, vai trazer mais detalhes para a gente de como vai funcionar essa mostra, o que é essa mostra aqui para a nossa cidade, inclusive aberta ao público. Exatamente, é de graça. É uma mostra experimental de audiovisual que abre espaço para artistas e coletivos da cidade para poder mostrar o seu trabalho, sua criação em vídeo, em cinema. Então, são seis filmes e todos eles terão uma roda de conversa após a sua exibição. O que é trabalhado nesses filmes, qual é a temática desses filmes, para, claro, quem está em casa já se organizar para participar, acompanhar? Sim, as temáticas são as mais diversas possíveis. Elas, de uma certa forma, tratam de assuntos que são pertinentes ao hoje, ao contemporâneo. Então, basta vir aqui para a Azul Celeste, conferir e participar da roda de conversa para saber como foi o processo de criação de cada obra. Totalmente de graça e o endereço, claro, aqui da Azul Celeste, para quem está em casa já vir. A Companhia Azul Celeste fica na Alameda Norte 383, no Jardim Primavera, ao lado do Campo do América. Então, é muito fácil chegar aqui. E cada vez mais a Azul Celeste nos seus 35 anos, promovendo ações, eventos como esse, para incluir ainda mais a população no audiovisual. Exatamente. Nós estamos com esse projeto, Azul Celeste 35, ao longo do ano, realizando muitas ações, todas elas gratuitas. Jorge, muito obrigada pela sua participação. Fica o convite para todo mundo, para quem está em casa, participar dessa mostra. Repetindo, nessa sexta, às 8 horas da noite, no sábado, às 8 horas da noite também. Totalmente gratuito. Você terá contato com todos esses profissionais do audiovisual, depois uma roda de conversa, troca de informações, para você que gosta do cinema, que gosta da arte, que gosta da música, da dança, de tudo que envolve a arte no geral, você tem essa grande oportunidade de conhecer profissionais, de trabalhar isso, de receber orientações, a partir dessa mostra experimental que acontece aqui na Companhia Azul Celeste. De Rio Preto, Thaís Gomes. Obrigada, Thaís. Obrigada pelas informações e um abraço também aí para o Jorge, um amigo querido nosso aqui.